O paciente que recebeu o fígado da youtuber Isabelle Cristine Santos Infelizmente não respondeu bem ao procedimento cirúrgico e faleceu A informação foi confirmada aqui pelo hospital Nossa Senhora das Graças O procedimento que poderia dar uma nova chance ao transplantado Aconteceu na última quinta-feira A equipe médica chegou a analisar com sucesso a cirurgia Mas esperava pelas 48 horas Em nota, o hospital informou que o paciente que não teve a identidade divulgada Recebeu cuidados intensivos desde o transplante Com a informação de sua morte, a instituição ainda informou Que a sua equipe se solidariza com os familiares do paciente Além do fígado, os rins e o pâncreas do adolescente Também foram disponibilizados para serem transplantados Um dos seus rins foi transplantado em uma jovem no hospital Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo E até mesmo o cabelo de Isabelle foi doado pela família Sendo entregue ao Instituto Peito Aberto de Paranaguá